As autoridades de pessoas que moram aqui, tudo para ser bem descrito e para mostrar ao Rio Grande do Sul e às pessoas fora do nosso Estado toda a grandeza, a beleza, a pureza das nossas tradições e também um DVD que será levado às escolas públicas do nosso Estado como uma verdadeira amostra, uma radiografia das potencialidades, das belezas, como eu já disse, do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul. Venham conosco, participem conosco, nos apoiem, Conhecendo o Rio Grande, o terceiro DVD do Serranos. Um abraço a vocês.